Música Olá aventurários, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma tag de youtubers E o nosso convidado de hoje é o Regers Que já pois é E o canal do Regis chama Se Desprenda com o Regis Kiko Então vamos lá? Olá aventureiros, amiguinhas e amiguinhas Tudo bem com vocês? Então aqui é o Regis Kiko do canal Se Desprenda Regis Kiko E quero agradecer a Maria Letícia Do cantinho do canal As Aventuras de Maria Letícia Pelo convite para esta tag Maravilhosa entre youtubers Primeira pergunta Quem é o Regis Kiko? Conta aqui para os aventureiros Regis Kiko é uma pessoa Comum, simples, humilde Que tem sonhos e projetos como todo mundo tem E às vezes, muitas vezes fica difícil, complicado Para a gente chegar lá Mas a gente tenta de todas as formas De todas as maneiras Alcançar esses objetivos Regis Kiko é uma pessoa ajudadora Que gosta de auxiliar, de cooperar, de ajudar Regis Kiko é uma pessoa participativa E quer sempre estar Ajudando de uma forma Física, mental Psicológica Esse é o Regis Kiko Segunda pergunta Regis, você é novo aqui no YouTube? Como surgiu a ideia de criar um canal no YouTube? Conta aqui para os aventurais Apesar do canal se fundar em 2016 Eu não subi vídeo para a plataforma Tinha subido uns dois ou três Mas eu retirei E agora por conta da pandemia Conselho Médico Eu reabri em dezembro, janeiro desse ano E o propósito era esse Era só postar vídeos para pessoas da família Mas enfim, acabou Que a Conselho Médico Para dar uma certa claridade De atividades Eu comecei a subir vídeos para a plataforma É isso aí A intenção era essa Era montar para a família E acabei agora subindo para a plataforma Terceira pergunta Você posta muitas reflexões Fala um pouco sobre o conteúdo do seu canal Então, é verdade É verdade Meu canal ele sempre Eu procurei postar reflexões E mensagens Que tragam essas reflexões Por conta de eu Achar que as pessoas sempre precisam De algo bom para ser ouvido no dia a dia Já que eu sou uma pessoa conselheira Na vida real Eu preferi fazer esse tipo de atividade Mas entre elas Existem outras Que é Tipo de Faça você mesmo Dobras E eu pretendo acrescentar coisas a mais É isso É destinado a um público Que gosta de reflexão mesmo E de aprender Quarta pergunta Nesta época de pandemia Muitas pessoas migraram para o Youtube Você tem planos futuros para o seu canal? Sim, muitas pessoas realmente migraram Para o Youtube Afim de fazer vídeos Subir para a plataforma Por conta da De ter que ficar em casa E ter uma atividade para fazer nesse período Tanto que muitos vídeos A gente pode notar Que são feitos em casa Assim como os meus também Entendeu? São vídeos domésticos E o meu projeto Para o meu canal Futuramente É continuar Fazendo vídeos Que ensinem É melhorar o canal Fazer algo Que ele realmente Possa Trazer algo de útil Para alguém A intenção é essa É crescer de uma forma saudável Com mensagens Com alguma coisa De faça você mesmo E E aí seguir Nesse ritmo Justamente Para que as pessoas Esse público Que gosta desse tipo de atividade Estejam presentes Essa é a minha intenção Quinta pergunta Como você consegue conciliar Sua vida pessoal Com a sua vida do Youtube? Porque as vezes Nós não temos tempo De gravar vídeos Porque estamos muito cansados As vezes as pessoas trabalham Então como você consegue Conciliar sua vida pessoal Com a vida do Youtube? É meio complicado Para todo mundo Eu creio Não só para mim Conciliar a vida pessoal Com a vida No Youtube Porque os vídeos Trazem Muita pesquisa E as vezes Trabalho Por mais simples que ele seja Dá um certo trabalho Porque você tem que Ter boas ideias Você não pode postar Qualquer coisa A qualquer momento Porque aí você vai estar Se desprendendo Daquele público Que é fiel a você Mas é complicado Mas a gente tem que fazer De uma forma ou de outra Senão não tem Os trabalhos do Youtube E também não tem A sua vida pessoal Mas a gente consegue Como todo mundo consegue A gente também consegue Daísta pergunta Queria que você Desça um conselho Para quem está Começando agora No Youtube Com certeza Um conselho bom Que eu daria Para quem está Iniciando No Youtube A carreira de Youtuber Seja profissionalmente Ou seja Amadoramente Ou seja Por qualquer outro motivo É que tenha paciência Que tenha paciência Que saiba produzir Bons conteúdos Que estejam sempre Sempre se atualizando Com as novas normas Regras Do Youtube Que procure estar sempre Se atualizando Para não cometer erros E falhas Porque as vezes A pessoa por não saber Comete spam No canal dos amigos Então o conselho Que eu dou mesmo É que seja paciente Que tenha paciência E que vai chegar lá Com certeza Eu tenho uma pergunta Regis Você se programa Para gravar vídeos Ou grava vídeos Quando tem vontade Sim Sim A intenção é essa É me programar Para gravar continuamente Dentro de um período De preferência Dentro de um mesmo horário Mas por enquanto Eu ainda não estou Podendo fazer desta maneira Mas a intenção real É essa É me programar Para ter aqueles Trabalhos Colocados Dentro daqueles horários E naquelas datas previstas E fora isso Sempre colocar Um vídeozinho curto Que é aquele short Que nós conhecemos De trabalhos variados Seja uma mensagem Seja algo interessante Mas que seja interessante Mas por enquanto Ainda não estou Assim Gravando periodicamente Dentro de um período Correto Mas eu vou chegar lá Com certeza Estou aprendendo Oitava pergunta Regis Você já se emociona Com algum comentário? Hum... Ah, com certeza Com certeza Já me emocionei muito E não foi uma Nem duas Foi muitas vezes As pessoas escrevem Coisas que realmente Nós passamos uma mensagem Para agradar as pessoas E na verdade Muitas das vezes A gente acaba sendo agradado E acaba saindo feliz Nessa troca, né? Então eu sim Com certeza Fiquei muito emocionado Inclusive Com uma mensagem sua Também, Maria Letícia Que é realmente É gratificante A gente poder Perceber que as pessoas Nos valorizam Nos dão crédito E gostam Daquilo que a gente faz Realmente, né? São verdadeiras Muito obrigado Gostei da pergunta Nona pergunta Você tornou amigo ou amiga De alguém que conheceu Através do seu canal? Sim Eu já me tornei amigo De alguém Sim Não só virtualmente Como É Fisicamente, né? Já me tornei sim Com certeza A A plataforma Ela acaba Nos aproximando De algumas pessoas, né? Por N motivos Por N motivos A gente acaba Se aproximando E acaba criando Aquela afinidade, né? Tanto que É uma coisa gostosa É uma sensação gostosa Quando você percebe Que existem pessoas Reais e verdadeiras Além Daquelas que a gente já conhece Que não são tão verdadeiras assim Que se manifestam Constantemente Nas redes sociais Mas sim Com certeza Dessa Uma pergunta Se eu tivesse que viajar Para algum país do mundo Para gravar um vlog Qual seria o país E por que? Bom, se eu tivesse que Gravar um vlog Em outro país Eu tenho certeza absoluta Que Eu gostaria de gravar Num país Que eu entenda O idioma, né? E Facilite isso Justamente Para que Possa haver Uma conexão Então Um país Que eu escolheria Com certeza Até porque Eu tenho muitos conhecidos É Portugal Aí onde você mora Porque É uma cidade É um país lindo É tudo muito lindo Aí Muito lindo Sem contar Que tudo Que se fala A gente entende A diferença é muito pouco E é compreensível Então eu gravaria Com certeza Um vlog Ou qualquer outro tipo De conteúdo Em Portugal Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas É um país Que eu compreendo o idioma E eu ficaria muito feliz De fazer isso mesmo Porque eu conheço Muita gente aí Que é do Brasil E que moram aí Bom Eu fico imensamente Agradecido a você Maria Letícia Ao seu cantinho Ao seu canal As Aventuras de Maria Letícia A sua mamãe Lala Ao seu papai Que todos São muito Abençoados E fico assim É Sabe Cada vez mais Querendo me aproximar Por conta Da grandeza Que vocês têm Do trabalho bom Eficiente Maravilhoso Que vocês têm Então Eu peço a todos aí Que me seguem Que estão inscritos No meu cantinho No meu canal Que se inscrevam No cantinho No canal Das Aventuras As Aventuras De Maria Letícia Gente É maravilhoso Tem conteúdos Top Vocês vão gostar Um abraço Um beijo A todos Então A vida é Espero que vocês tenham gostado De esta tag de youtubers Com o meu amigo Regis Kiko E eu estou muito feliz Que ela aceitou O meu convite Para participar Aqui na tag de youtubers E eu também vou deixar Aqui o link Do canal Do Regis Kiko Aqui na descrição Do vídeo Que vocês vão gostar Muito dos vídeos De lá Pois é Então eu vim Espero que vocês tenham gostado Esta tag de youtubers Subscreve meu canal E me deixa aqui Um like Tchau E aí E aí Tchau, tchau.